Ó Jesus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, Santo, 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 Santo é o teu nome, bendito, majestoso, glorioso, poderoso, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quando eu cito esses três nomes, ó Pai, que são designados como patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eu lembro, ó Pai, que assim como tu operaste grandes coisas, grandes sinais, grandes prodígios, maravilhas na vida destes homens, tu és o mesmo, ó Pai, que opera hoje no presente, tu és o mesmo, ó Pai, que opera, ó Pai, na vida de cada um, e aqui estamos, ó Pai, por acreditar, por confiar, por ter esperança em ti, convicção em ti, por isso, ó Pai, estamos aqui na tua presença, te agradecemos por tudo, Senhor, por todas as benevolências que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai, nós somos gratos a ti, Pai eterno, Pai maravilhoso, mas estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, para te apresentar aqui nesta ocasião, cada vida, ó Pai, que porventura está passando por uma situação difícil, ó Pai, de doença, de enfermidade, e que o Senhor possa visitar esta vida, ó Pai, mudando a sua situação, ó Pai, mudando o seu quadro, ó Pai, fazendo valer a tua graça, a tua benevolência, a tua compaixão sobre a vida de cada pessoa, de cada ouvinte, ó Pai, e neste momento, nesta ocasião, eu te apresento, ó Pai, estas vidas que porventura estão sofrendo, ó Pai, com este mal, com esta enfermidade, ó Pai, com esta chaga, ó Pai, febre amarela, Pai amado, visita esta vida, visita esta pessoa, Pai amado, Pai eterno, visita, Senhor, esta pessoa, e dá a ela, ó Pai amado, dá a ela, ó Pai, saúde, ó Pai, Senhor amado, Senhor querido, Deus poderoso, nós repreendemos agora, na autoridade que há do teu nome, ó Pai, no teu nome, no teu nome, José, no teu nome, ó Pai, todo mal, toda enfermidade, ó Pai, seja repreendido, em nome de Jesus, vem com a tua misericórdia, vem com a tua compaixão, visitar esta pessoa, ó Pai, visita ela agora, neste momento, Senhor amado, tu sabe o que ela está passando, tu sabe o que ela está sofrendo, ó Pai, então, neste momento, Senhor amado, vem visitar ela, e vem fazer a obra no seu coração, na sua vida, no seu corpo, ó Pai, restaurando, ó Pai, a sua saúde, restabelecendo a normalidade, e repreendendo todo mal, toda enfermidade, toda chaga, Pai, seja repreendido, ó Pai, na autoridade que há do nome de Jesus, Pai querido, Pai eterno, Pai maravilhoso, Pai, nós declaramos a tua bênção, Pai, a tua bênção, a tua benevolência sobre cada vida, Pai, repreendemos todo mal, toda enfermidade, cai por terra, sai no nome de Jesus, ó Pai querido, Pai maravilhoso, Pai sublime, Pai eterno e Pai majestuoso, entra com a tua mão saradora, ó Pai, e arranca tudo mal, arranca toda enfermidade, declaramos vida, bênção, vitória, vida, bênção, vitória, vida, bênção, vitória, em nome de Jesus, declaramos bênção, 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 em nome de Jesus, é no nome de Jesus, no nome que há poder, no nome que há saída, no nome que há solução, sai, sai, em nome de Jesus, tudo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus.